Chapolin, meu marido chegou! Palma, palma, não temos cânico. Vou tomar uma das minhas pílulas encolhedoras e daí eu me escondo. Ele tá vindo, se esconde aqui, rápido, rápido! Sim, amor! Isso! Oi, amor, chegou cedo. Estou arrasado, fui demitido da escola. E agora, quem poderá nos ajudar? Eu! É só pra atender esse seu gosto pessoal aí. Chapolin, não se trata do meu gosto pessoal. Giro a roleta, eu giro a roleta e ela decide se você entra ou não entra na grade. Bah, oi! Chapolin, por que a sua roupa é vermelha? A resposta é muito simples. Para esconder as manchas de sangue. Você se machuca muito durante as batalhas? É que na verdade eu tenho hemorroidas. Por que seu nome é polegar vermelho? Todos os meus movimentos são fiamente calculados. Todos os meus movimentos são fiamente calculados. Seu app de vídeos curtos.